Esse vídeo eu vou narrar pra vocês entenderem um pouco melhor a loucura que eu fiz A mania que eu tenho de achar as coisas na rua e querer pegar pra reciclar Eu achei esse pedaço de tronco aí de poda de árvore E aí pensei, vou levar pra casa, vou cortar umas bolachas dele pra mim fazer uma tábua de corte Mas meninas, tem um serra não Peguei minha cegueta e comecei a serrar aí pra fazer a marcação ao redor Mas eu vi que só com a cegueta não ia não Aí eu parti pro serrote No serrote eu consegui finalizar ele, mas seis meses depois Eu resolvi tirar essas cascas aí porque algumas já estavam soltas Não ia adiantar eu estar deixando, então eu fui e tirei Agora é mandar ver aí no lixamento Pode passar mais seis meses lixando Você só vai parar de lixar quando você passar a unha aí e sua unha não tomar nenhum tropicão Aí você pode parar de lixar Em um dos lados aí com a tupia eu resolvi fazer as canaletas E do outro eu deixei lisa pra servir como tábua de frio Ficou do jeito que eu queria não, mas eu acho que vai dar pro gasto Aí agora é lixar também essas canaletas e até arrancar as cabeças dos dedos Agora sem frescura nenhuma eu vou passar o óleo mineral usando a mão mesmo É paninho não, é com a mão mesmo Você vai lambuzando aí e fica aí mais uns sete dias aí passando o óleo mineral Pra ela ficar bem permeabilizada Se você chegou até aqui ouvindo essas neiras Eu acho que eu mereço pelo menos um like aí nesse vídeo Um comentário falando que ficou feia ou que não ficou Ou que eu jogo esse trem fora Qualquer coisa que vocês falem aí já vai me ajudar Aí a peça finalizada Eu não tinha carne, resolvi colocar esses morangos aí E essa pimenta verde aí também E peguei essa faca bonita aí Porque a faca aqui tá chamando a atenção Não é nem a peça que eu fiz Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Que sirva de inspiração pra quem for doido igual eu aí Que pegar um tronco desse e tentar serrar na mão aí Com serrote aí com a cegueta E obrigado quem assistiu até aqui Tchau 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 Tchau